A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele está nos dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu o que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Os vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o tempo que nós estamos vivendo é de grande profundidade, porque nos aponta para a realidade do Pentecostes. Sozinho eu não sou capaz de entender muitas coisas. Jesus está na última ceia com seus discípulos, ele lhes oferece uma série de explicações, mas como já estão sentindo grande saudade pelo fato que o Senhor lhes disse que não estará mais com eles, eram homens muito simples, e carregavam dentro de si uma insegurança terrível, e o Senhor lhes promete a vinda do Espírito Santo. E este Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e vai trazer a alegria de viver. Por isso o cristão não tem que se lamentar, mas precisa abrir os seus olhos e descobrir que a ação do Espírito Santo ilumina os seus passos e lhes dá a condição de conhecimento de Jesus. É a graça que nós queremos viver, queremos acolher e viver, e que o Espírito Santo nos conduza no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida eterna.